Maravilha! 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 O vento balançou Meu barco em alto mar Com medo me cercou E quis me afogar Mas então eu camei Ao Filho de Davi Feliz que eu sou Por isso estou a juro O meu terra calcou O meu refugio Quando Ele me contendou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois se me sobe a fé O meu vai me mexer O vento de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soltar Meu corpo eu tornarei Se o vento soltar Eu me encontro O vento de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soltar Se o vento soltar Eu me encontro Para você Eu mortality Música